Sonho Animal, oferecimento Loma Engenharia, construindo o futuro. Supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Hoje estamos aqui em um dos bairros mais populosos e queridos da nossa Arassatuba. É o Pedro Pé e hoje a nossa nova contemplada é a Adriana Manarelli. Através da Loma Engenharia, SBT Interior e o programa Vaguinha Animal, começa aqui mais um Sonho Animal. Estamos chegando de frente à casa dela, que é aqui, a Adriana Manarelli. Adriana Manarelli, é você? É você. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Qual é o teu sonho animal? Meu sonho animal é reformar a minha cozinha. E me diz uma coisa, quantas pessoas você vive aqui na sua casa? Eu, meu filho e minha filha. Então você tem um casal de filhos? Sim. Você gosta de cozinhar para eles? Gosto muito. Estava falando que acho que o sonho da maioria das mulheres é ter uma cozinha abençoada, uma cozinha bonita, né? Sim, com certeza. Então você convida a nossa a conhecer a sua casa e a sua cozinha? Claro, claro. Convido vocês. O que você sonha para essa cozinha? O que você sonha em reformar para a sua cozinha? Eu gostaria de fazer uma lavanderia, assim, de separar, porque é tudo uma bagunça aqui, né? Então separar uma lavanderia, uma cozinha e uma área. Isso aqui é uma confusão. E deixar isso aqui mais seguro também, fechar a minha cozinha. E isso, como é aberto também, assim eu poderia deixar os gatos de fora, porque senão eles ficam entrando, a gente está comendo, fica aquela confusão, né? Vamos agora chamar o grande responsável pelo sonho animal que tem realizado o sonho de várias famílias, da construtora Loma Engenharia, Luiz Fernando. Luiz Fernando, chega para cá, comandante. Está aqui o presidente do grupo da Loma Engenharia Construtora, a melhor de Araçatuba em toda a região. Junto com você, porque agora o papel aqui, sai o vaguinho animal e literalmente entra o homem da construção, que é o Luiz Fernando da Loma Engenharia, que junto com a Adriana Manarelli vai mostrar para vocês por que ela acreditou e por que você que está nos assistindo tem que continuar acreditando no nosso sonho animal. Já estive aqui conversando com a Adriana, é um sonho que no final contempla duas unidades, uma cozinha e uma área de serviço. Hoje é integrada, né? Tudo junto. E a necessidade dela já passou. Bastante complicado, vários vazamentos, várias infiltrações, um ambiente totalmente apagado, escuro, que nós temos que transformar isso. Então nós vamos levantar todas as medidas e começar a trabalhar lá na Loma com um projeto para o sonho ser realizado. Então deixa de conversa e vamos trabalhar. Tudo jóia? Vem, vamos começar mais um sonho aí. Jóia? Bom, Adriana? Tudo bem? Jóia? Adriana, eu preciso depois começar a levantar as medidas, tirar as medidas para levar lá para a arquitetura e já definir o projeto e começar a obra o mais rápido possível. Combinado. Em quatro semanas daqui, dá conta? 100%. A Adriana já está no carro. Você viu que nós temos várias infiltrações, vazamento, o negócio está feio, hein? Sim. E parece que o piso também, Adriana, não está dando um caimento legal. Então nós vamos ter que, de repente, fazer um contrapiso aqui. Vamos fazer o outro. Cuidado com os gatinhos, hein? Tem vários, né? A construção vai ser feita com muito carinho, com certeza. Então está jóia. Mais uma vez eu espero contar com você e com toda a sua equipe. 100%. Legal? Legal. Vamos para cima. Sonho Animal Legal.